Boa noite, boa tarde, bom dia. Hoje vamos resolver o problema de não se responder ninguém, né? Isso mesmo, vamos lá. Você que está aí e quer responder as pessoas ainda consegue. Mas primeiramente... Eu não consigo. Eu vou me inscrever. Eu vou me inscrever. Pinte, eu quero dar amarelo. Pinte. Chora. Bora lá, tenta fazer uma tentativa de responder qualquer pessoa. Primeiro de ouvir, responder. Ok, mano. Aí você responde e... Puxa, resolveu? Sumiu? É porque resolveu, né? Agora tem outro problema aqui. Você vai aqui. Se você não conseguir fazer isso, vai conseguir. E aí, vai caminhar? Vai caminhar? O quê? Bora, minha amiga. Faça aí justiça. Ah, ainda falta essa mulher. Será que já tinha dado? Aí você troca aqui. Restaurar o antigo YouTube antigo. Aí você clica nesse botão. Restaurar o YouTube. Aí o seu YouTube vai ficar assim. Bora. Vai ficar assim. Ops. Ai, 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 ai. Escreva meu channel. Channel é muito bom. A plinch. Escreva meu channel. E aí